Nesse segundo vídeo vamos conferir a iluminação noturna do Noi Hoi Park onde podemos apreciar o comportamento noturno de alguns animais como rinocerantes, zebras e outros ou se divertir gratuitamente nos brinquedos do parque de diversões Todos os anos, no mês de agosto e setembro, nos finais de semana o parque funciona à noite, das 5 às 9, para observar os animais à noite E também você pode apreciar a bela projeção de imagem na torre de observação E à noite conta com vários eventos e comas e bebes Esse evento do Noi Hoi Park Noturno é limitado, tá? É até para 4 mil pessoas, as 4 mil pessoas que chegarem primeiro E o ingresso noturno já é incluído um passaporte para o parque de diversões para que vocês possam brincar e se divertir à vontade Não, 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 não Agora vamos entrar na estufa e conhecer a iluminação noturna da estufa. Tem também uma cachoeira legal. A música de fundo que escutamos até agora é do belo show de projeção de imagem da torre. Vocês podem assistir o show de imagem completa no vídeo abaixo.